O Ministério Público Brasileiro está ajudando o Paraguai no caso Ronaldinho Gaúcho. As investigações de que o craque e o irmão Assis fariam no país, o que eles fariam no país? Essa é a grande pergunta, né? Apontam para um esquema de lavagem de dinheiro no vizinho sul-americano. Além da ajuda brasileira, quatro promotores do Ministério Público Paraguai se debruçam sobre o caso. E, enquanto isso, o ex-jogador e o irmão Assis continuam presos na capital Assunção. Ao longo do final de semana circularam, inclusive, imagens do Ronaldinho Gaúcho jogando futsal no presídio, com outros detentos. Foi a estrela da pelada ocorrida dentro da penitenciária, no caso ali de um presídio. Mas a internet, no entanto, não perdoa. Resgataram um vídeo em que Dilma Rousseff resolveu explicar o que é prisão provisória. Como o Dilmês Castiço é muito difícil de ser compreendido, a fala poderia muito bem ser um resumo da situação de Ronaldinho no Paraguai. Roda aí, Robson. É a prisão provisória. Se o preso puder ser liberado, segundo muitos deles, ele não é solto, ele não pode ser solto. Então mudaram a compreensão de forma casuística, dizendo o seguinte, olha, isso foi em fevereiro de 2016, pode ter uma coisa que se chama prisão provisória. É prisão de qualquer jeito. E está claro no inciso da Constituição que ninguém será considerado culpado. Mas consideram que a pessoa em prisão provisória não é culpado, é provisoriamente culpado. E aí, meu caro Augusto Nunes, você, um especialista no Dilmês Castiço. O extraordinário nesse vídeo, que eu também fiz questão de ajudar a divulgar, é o seguinte, isso aí, a Dilma previu o que aconteceria com... Qual seria o regime imposto ao Ronaldinho Gaúcho com anos de antecedência, dois anos de antecedência. Esse vídeo foi feito antes, então ela explicou já o que só agora aconteceu. Então o nosso neurônio solitário agora vive fazendo profecias. Imaginem se a Dilma estivesse na presidência, hein? Quem reclama aí do governo atual? Se nós tivéssemos de enfrentar uma epidemia de coronavírus, uma pandemia, com a Dilma na presidência, o que ela não haveria de declarar sobre o vírus? O vírus teria até medo de parar aqui no Brasil com uma coisa dessas. E é o que me, sem nenhuma nota, não estou brincando não, o que me dá esperança, o que aumenta a minha esperança de que o Brasil saia rapidamente dessa crise, é o fato de o Brasil ter sobrevivido a isto que nós acabamos de rever. Zé Maria, você quer fazer um comentário? Porque também, olha, e aí no caso do Ronaldinho, aos poucos vai, os laços começam a ficar um pouco mais claros ali do que ele teria ido fazer com um irmão. Uma história, num princípio, esquisitíssima com passaporte falso. Paraguai, eu sequer precisaria do passaporte para circular numa região de Mercosul, né? Lavagem de dinheiro, não é pouco dinheiro e seria uma espécie de um esquema de pirâmide. Sim, o Paraguai jamais puniria alguém por falsificação, né? O Paraguai tem algum respeito ao seu passado, né? Para não dizer presente e às suas tradições, né? É claro que ele está metido numa tremenda confusão agravada, desculpe retardar a entrega da palavra ao nosso consultor-geral da República, Zé Maria Trindade, mas só para lembrar o seguinte, ele se meteu numa confusão ampliada pela briga feia no Partido Colorado entre o ex-presidente Horácio Cártes e o atual. A tal empresária que teria providenciado o passaporte é ligada a um deles, a Polícia Federal que apoia o atual presidente, quer mostrar que prende todo mundo. Então ele, que tem sim culpa no cartório, claro, não iam prender à toa aí, não é? Ele não seria considerado provisoriamente culpado, como ensina a Dilma, por nada. Ele é culpado ou não. Alguma ele fez, claro. E a gente sabe, estamos esperando as investigações. Mas, meu Deus do céu, o quadro político agravando. Então, resta ao Ronaldinho jogar futebol. O que ele deveria fazer por mais tempo, quando estava bem, mas parou também por causa do irmão, tremendo conselheiro. É verdade. Zé, diga lá, seu comentário. É uma espécie de lava-jato paraguaia, né? E ele nem sabia o nome da empresária de quem ele recebeu essa graça, esse presente, ou seja, um passaporte falsificado. Veja bem se alguém que tenha a honestidade como método de vida iria aceitar de presente uma situação assim. Olha, sou muito seu amigo, vou te dar de presente aqui uma arma proibida. Olha, eu sou muito seu amigo, vou te dar de presente aqui um passaporte falso. Olha, eu sou muito seu amigo aqui, vou te dar de presente um carro de luxo, mas cuidado, ele não tem documento, ele é roubado. Quer dizer, qualquer pessoa... Isso não é presente? Isso é uma condenação. O Ronaldinho está sendo colocado como troféu e está a bordo de uma prisão abusiva. Não há elementos no Paraguai, a gente vê isso pelo processo, eu acompanhei o processo, o depoimento do Ronaldinho, não há argumentos palpáveis para indicar que ele estaria envolvido nesse processo de lavagem de dinheiro e mesmo envolvimento nesse crime que os procuradores lá chegam a dizer que teria conexão com o tráfico de drogas. Essa conexão poderia ser a lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, a Lava Jato mostrou que existia ali uma diferença e o SEF não lavava dinheiro de tráfico de drogas nem de crime. O negócio dele era de político. Só lavar dinheiro é lavar dinheiro. Agora, os outros crimes anexos são outros crimes. Então, quem lava dinheiro de tráfico, lava de tráfico de humanos, lava de corrupção, lava de tudo. O Ronaldinho, nessa história aí, ele argumenta de que a pirâmide, na verdade, ele vendeu a imagem dele que ele não seria sócio, não seria dono da empresa. E não está provado isso. A prisão do Ronaldinho, ela só se justifica porque, se ele for solto, ele vem embora. E aí, os procuradores de lá dizem que fica sem um elo importante aí nessa cadeia de investigação e sem a possibilidade, inclusive, de punição. Agora, Augusto, você fala umas frases fantásticas aqui e que eu tomo como exemplo na minha vida. Sobre quando você diz sobre o horizonte. O ser humano precisa de horizonte para definir. Olha, e aí? O Ronaldinho já encontrou o horizonte dele? Já está normal? Conversando com os amigos, os novos amigos lá, amigos de cela, que são traficantes. É isso aí. O Zé, você sabe que eu estou escrevendo uma antologia poética, as frases do Augusto Nunes. Eu estou escrevendo. Ainda vou lançar um livro com as melhores frases do nosso professor aqui.